O Marcos Pellegrini está há 53 dias na missão SOS Vida. A Feira das Profissões veio para auxiliar e trazer conhecimento. Essas ações que eles estão fazendo de profissões, só tem a agregar para os que estão internados, porque muitos aqui não sabem nem o que vão fazer no dia que vão sair. E com o que está acontecendo hoje aqui, eles podem ter uma ideia do que vão estar fazendo lá fora. 21 profissionais de áreas distintas se reuniram para falar de suas experiências, suas profissões e tirar dúvidas dos acolhidos. O contato profissional dentro do ambiente de recuperação é bastante importante. Eu já conheço aqui a missão SOS Vida, sou voluntária aqui há um bom tempo e quando a Helene apresentou esse projeto eu achei ótimo, maravilhoso para o tempo que eles estão aqui se recuperando, também estarem aproveitando essa oportunidade, estarem estudando. O projeto do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja, está sendo desenvolvido há aproximadamente cinco meses na missão SOS Vida Nova. É na modalidade de ensino não formal. Professores de forma voluntária estão trabalhando com os acolhidos. E esta Feira das Profissões foi mais uma etapa. Passado esse projeto piloto que a gente chama, nós vimos que o engajamento do pessoal foi muito bacana, então seria legal dar uma continuidade, estruturar melhor o projeto. Então para isso a gente teve algumas ideias para que não se acabasse, sabe, esse projeto só na primeira fase. Então surgiu a Feira de Profissões, surgiram outras temáticas para discutir com eles. E assim, a gente vai gradativamente conseguindo chamar o pessoal, chamar voluntários, conseguir chamar o pessoal daqui de dentro também para participar, motivá-los, que isso é muito importante. O projeto de suporte acontece em horários alternados e conforme a agenda dos profissionais. E tem sido uma experiência única para todos. Foi muito bacana, muito interessante. Foi uma experiência nova, tanto para mim quanto para eles também. Pois é algo novo, questão de estudos aqui dentro da Missão SOS Vida, né. Então eu estou aqui como o apoio, uma rede de apoio, para que a gente possa formar alguns grupos de conversa com relação bastante à ansiedade, ao estresse, né, que venha a atingir eles com relação à finalização dos estudos, né. Então eu estou aqui com relação à finalização dos estudos, né. Então eu estou aqui com relação à finalização dos estudos, né. E aí